Quanto aos portugueses, a Drusil Lopes saiu de estrada logo no primeiro troço, mas Miguel Campos garantiu o quarto lugar no agrupamento de produção. Menos de 12 segundos separaram os três primeiros no final do Rally da Catalunha. Colin McRae aproveitou o regresso às provas de asfalto do Mundial para colocar um ponto final num jejum de triunfos que vinha desde a edição do TAP Rally de Portugal do ano passado. O duelo de McRae com Richard Burns e também com o segundo for focus de Carlos Sainz durou até ao último troço. E para se ter uma ideia da intensidade da contenda, basta dizer que Burns e McRae fizeram o mesmo tempo na derradeira classificativa, tendo assim os coces da Ford garantido o triunfo por uma margem de 5 segundos e 9 décimos. Burns ainda esteve no comando no primeiro dia de prova, tirando o partido das péssimas condições atmosféricas, mas depois teve de contentar-se com o segundo lugar, que lhe permitiu ainda assim manter o comando no Mundial de Pilotos, enquanto a Subaru continua na frente entre os construtores. Carlos Sainz também esteve na luta pela vitória, mas não deu uma alegria aos seus compatriotas, acabando no terceiro lugar. Esperava-se mais do campeão do mundo, Tommy McKinnon foi apenas quarto a 40 segundos do vencedor. Grande desilusão foi a estreia do Peugeot 206 WRC Evolução 2. O carro francês nunca esteve na luta pelo triunfo, tendo Gil Panisi cedido o quinto lugar a Marcos Grunom, para que o finlandês conseguisse dois pontos para o Mundial. François de Lecour foi sétimo, seguido do Mitsubishi de Freddy Leuques. Ainda pior, a presença da Seat. Didi Oriol teve de alinhar num carro de reserva, e não foi além do décimo terceiro lugar, sendo até batido pelo Skoda de Armin Schwartz, que fez história ao conseguir um melhor tempo numa das classificativas. Oficialmente, um rally começa com as verificações técnicas. Na Catalunha, logo aí se iniciou a festa, que se manteve nos três dias seguintes nas estradas catalãs. Mas, antes ainda, foi a altura de treinos. Miguel Campos pôde assim ter contacto, pela primeira vez, com as classificativas do Rally da Catalunha. Apenas duas passagens, a 90 km hora, para ficar a conhecer a prova. Havia sítios que faziam mais lembrar a Suécia do que o Rally da Catalunha. Tínhamos sítios com perto de 30 cm de neve. Nos treinos, dentro das duas passagens, tentámos fazer o melhor possível. Acho que está mais ou menos para duas passagens. É claro que não está como nós queríamos, mas vamos tentar fazer o melhor possível neste rally. A polícia não ajuda. Aí devemos... Assim é que nós damos o valor à nossa Brigada de Trânsito. Pois é. Com estes senhores, Miguel Campos e Carlos Magalhães, tiveram a primeira aventura da jornada. No momento exato que estávamos a entregar a carta ao controlador, a polícia, que são chamados os moços da esquadra, mandam-nos parar e nós paramos. Perguntámos porquê. E eles nos disseram que não podíamos ter parado na estrada. Fomos logo multados em 8 mil pesetas. E houve alguém que se riu. E por a gente estar a rir, a polícia disse que nos levava para a esquadra. Nos levava preso. Bem, achamos que aqui, quer em Espanha, quer no resto do mundo, não é proibido rir. Mas, pronto, rir aqui leva-me a dar direito à prisão. Nesse mesmo local foram multados Adrosilo Lopes, Luís de Lisboa, e os controladores, quem sabe, para não se ficarem a rir. A primeira desistência em clube foi a de Adrosilo Lopes, Luís de Lisboa. Logo na primeira classificativa, Lama, numa zona rápida, fazia o Ciro de Estrada e o 206 WRC. Acabava bastante danificado. Felizmente, a equipa nada sofreu. Miguel Campos, Carlos Magalhães, não gostava de uma escolha de peito de pneus e, com isso, perdiam tempo para os dedos da produção, o Benittel, Detlepruf. No final do primeiro dia, eram sétimos na produção. Muito aplaudidos, eram Pinto dos Santos, Nuno Rodrigues da Silva, o volante da Renault 4L, La Cabra, conforme era carinhosamente apelidada pelos espectadores espanhóis. Carlos Marques e Luís Cavaleiro também alinharam a partida, mas não chegariam ao final após problemas mecânicos no Mitsubishi Lancer de Evolução 3. Melhor sorte teve Filipe Cambão, que se estreava nestas andanças dos Rallys. Duarte Costa era o navegador encarregue de orientar o estreante nos caminhos de ir para Lloré de Mar e, pelos vistos, foi bem sucedido. Pinto dos Santos e Nuno Rodrigues da Silva resolveram os problemas mecânicos do primeiro dia e terminaram em primeiros na classificação invertida. Sem chuva a atrapalhar, Miguel Campos e Carlos Magalhães conseguiram recuperar muito do tempo perdido no primeiro dia e, assim, terminaram na quarta posição final do agrupamento de produção. Gostaria imenso de fazer mais uma prova porque, realmente, isto está a outro ritmo e uma pessoa, pelo menos, que aprende mais, aprende. Tal como no TAP Rally de Portugal, também na Cataluña a prova foi discutida até ao fim e, por isso mesmo, Colin McRae era um piloto feliz na chegada. Foi muito bom, muito difícil, por três dias, uma luta muito próxima. Mas, no final, foi de forma correta. O piloto da Ford pôde, assim, quebrar um jejum que se mantinha já há demasiado tempo. O problema é que estamos tendo algumas dificuldades, mas este Rally foi muito bom, e não havia nenhum problema de tudo. E, para terminar, vamos recordar os Rallys de outra hora com alguns dos carros que eram vistos por aquelas classificativas.